E depois de cumpridos todos os dispositivos legais, eu deixo todos os meus bens para... Ah, meu Deus, ele vai dizer, ele vai dizer agora quem é a criatura de pele rosada. Continua. Ora, mamãe, só pode ser a senhora, mamãe. Só você tem a pele rosada. Para a porquinha. Para a porquinha. Ao cunhada pelo nome de Lindinha, que vive comigo na suíte do hotel. Ai, para a porquinha. O pai deixou tudo para a porquinha. Não pode ser. Deve haver um engano. Ele disse que ia deixar tudo para mim. A senhora não ouviu o que esse senhor testamenteiro acabou de ler? Ele leu o testamento de cabo a cabo. Esta porquinha, esta linda porquinha, é a herdeira de papai. Mas não, mas eu protesto. Eu não concordo. Mas a senhora não tem que concordar com coisa nenhuma. Eu e meu irmão, que somos os herdeiros legais, já assinamos. Já assinamos o acordo. Mas eu nunca vi deixar uma herança para um porco. Nem eu, mas dizem que nos Estados Unidos isso é muito comum. Cachorros e gatos herdarem grandes fortunas. Aqui, só com a concordância dos familiares. Foi um erro. Mas a minha rainha já assinou a concordância. Mas nesse caso, quem é que cuida do dinheiro? Sou eu, Deus. Só posso ser eu. Claro, porque eu sempre adorei essa porquinha. Eu amo essa porquinha. Eu vou cuidar dela como se fosse a minha filha. E eu vou dar banho nela todos os dias. Pai, chega, chega. Saiam daqui. Saiam. Só pensa no dinheiro de papai? É? Pois essa porquinha não sai daqui. Mas eu não concordo. Eu protesto de achar civil. Ora, veja, ele disse que ia deixar tudo para mim. Francamente, seu pai era um belo salafrário. Fique sabendo. Ele disse que ia deixar tudo para mim. Não deixou nada para mim. É isso mesmo. Mamãe foi injustiçada. Basta. Põe isso daqui para fora, tá bom? Briga com mamãe. Eu brigo com quem eu for preciso. Eu respeito, imagina a dor de uma família. Sai, Dom Josefa. Sai, torre. Sai, você, diabo. Saia. Vão saindo aqui. A senhora, na sua idade, dando golpe do baú. Saiam. Estou falando do saiam. Respeita a dor da família? Não, mãe, velho. Não, não fala, mas está desolada. Desculpe, hein? Por favor, desculpe. Ah, minha querida porquinha. Eu agora cuidarei de você e administrarei todos os seus bens. Ué, minha irmã, você perdoa eu, mas eu sempre cuidei da porquinha. Ela é minha. Você? Você pode provar? Não, mas é claro. Eu ganhei ela da lindinha. Pois saiba que a lindinha me vendeu essa adorada porquinha há muito tempo. Quer ver? Aqui está o recibo. A porquinha da minha mulher. E se ela é a dona, ela é que deve administrar os bens. Por amor a essa porquinha. Não, mãe, e eu? O que é que eu faço? Você, seu jeca. Suma daqui agora. Suba, pegue as suas tralhas e saia da suíte de papai. Ai, mãe, você está expulsando o erro, minha irmã. Irmã? Isso foi um erro de papai. Que já não devia estar no seu juízo perfeito quando reconheceu um jeca como você, como filho. Vamos, sai daqui. Sai daqui. Querido, agora tudo que foi de papai é meu. Ou melhor, é da minha adorada porquinha. Vamos, vamos, pegue suas malas e saia. Vamos, sai daqui. Sai daqui, saia. Oh, oh, minha filhinha. Oh, minha filhinha. Calma, calma. Espera, quieta. Você pode ficar acomodado aqui comigo, Zanora. Mas eu não tenho nem como pagar, Ziquiè. Eu pagarei isso, não é problema. É, mas você é muito bom mesmo. Ah, Ziquiè. É, mas eu tô de coração partido. Eu perdi meu pai e agora eu perdo minha irmã. Mas eu nunca pensava que ela havia de fazer isso com eu. Eu que sempre fui amigo de Marcela. Nunca imaginei que ela fosse ser tão fria. É, parecia até que ela nunca gostou do pai. Mas, Ziquiè, mãe, você nem sabe da minha tristeza. É uma tristeza muito grande mesmo de partir o coração. Ai, que mundo que é esse, Ziquiè. O dinheiro faz todo mundo ficar mais ruim mesmo. E aí, tchau.